E vai, bebê, tem que trabalhar hoje, bebê Chama, papai Olha, senhor Olha a pegada, olha o sorrinho Os meus pais não me aceitem pra casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada E vou partir, vou descer E o casal, vou descer Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje, o nosso anúncio acabou Já vou, deu pra mim, eu vou meter o outro Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta, só uma vinda, eu vou curtir Agora eu tô sorrero e vou gritar Vem, vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vou sair pra beber A deus curta, só uma vinda, eu vou curtir Agora que eu tô solteiro e vou metê-lo Vem, vem acabar essa noite 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 Vem acabar essa noite